Um lazer responsável. Este é o objetivo da campanha Pra Rolar Tem Que Ter Responsa, que faz parte do projeto Verão Vida Urgente. A repórter Lisiane Motini tem mais informações. Já que é sexta-feira, os veranistas estão vindo aqui para o litoral, para se ter uma ideia, a previsão da Concepa é que 52 mil veículos passem pela estrada nesta sexta-feira. Por isso, o Vida Urgente está fazendo uma ação de conscientização. Qual é o objetivo? Pedir para que as pessoas venham para o litoral dirigindo com responsabilidade. O mote da nossa campanha é que para dar tudo certo nesse feriadão, nesse verão, todo mundo tem que ter responsabilidade. Então é isso que nós estamos pedindo. Responsabilidade nas ultrapassagens, na manutenção da velocidade dentro do que indica a via, em não misturar bebida e direção. Nós estamos aqui pedindo para que as pessoas comecem e terminem numa boa o seu final de semana. Ana Maria Dallagnese, que é a coordenadora, então, da estação, né? Ana, me diz uma coisa. Tem-se reduzido esses números de acidentes nas estradas ou não? A população ainda falta, assim, a conscientização dele. Reduziu uma pequena margem, segundo os dados oficiais. Pequena, muito pequena, perto daquilo que a gente sabe que nós podemos reduzir se as pessoas também colaborarem. Então nós queremos que as pessoas façam a sua parte, que elas não reduzam porque tem uma blitz, que elas não, que elas já venham com isso, com esse senso de responsabilidade e de participação. Então, o trânsito é uma relação social. Nós precisamos disso. Para nós, as estatísticas têm rosto. Então, se tu me disseres, diminuiu tanto por cento, enquanto tiver uma pessoa envolvida, vai doer no nosso coração. A gente não quer que ninguém se envolva em acidente de trânsito. Se a gente pode evitar, não precisa acontecer, né? Eu vou dar só uma olhadinha. Olha como as pessoas estão vestidas. Estão totalmente a caráter para conscientizar as pessoas na beira da praia e também na Avenida Atlântida, para onde eles vão se dirigir daqui a pouco. Nós ficamos por aqui e voltamos com mais informações na segunda-feira, diretamente aqui do litoral. Lisiane Motini, para o Jornal TVE, segunda edição. E o Conselho Regional de Engenharia do Estado realizou uma fiscalização em parques de diversão e outros locais de lazer do litoral gaúcho. O resultado foi considerado positivo. Nossa equipe acompanhou a fiscalização em um parque de diversões da Praia de Embé. O local recebe visita de mais de mil crianças e adolescentes por dia. Por isso, a preocupação do Conselho Regional de Engenharia em averiguar se existe manutenção nos brinquedos para a segurança dos usuários. Hoje, como nós temos brinquedos cada vez mais sofisticados, com rotações mais elevadas, indo às alturas, imagine que uma manutenção inadequada, que um material com desgaste, que um material, um dos equipamentos de segurança não funcione adequadamente, o que pode acarretar. Além da segurança, todo e qualquer setor do parque deve possuir um profissional responsável, que assine o laudo técnico. Documentação que foi analisada e neste parque de diversões estava em dia. Um engenheiro eletricista responsável pela parte de alta tensão, outro engenheiro eletricista responsável pela parte de baixa tensão, um engenheiro mecânico responsável pela montagem e manutenção dos equipamentos, e mais um engenheiro responsável pelo PPCI, o Plano de Prevenção contra Incêndios, exigido pelos bombeiros. Em três dias foram fiscalizados 180 estabelecimentos. E no fim, a ação foi considerada positiva. Isso porque os gestores estão mais conscientes. Quando nós ingressamos no Conselho, nós fazíamos as mesmas fiscalizações que no litoral. dava-se em 180, 200 atuações. Nós temos hoje apenas duas atuações por falta de profissional. Vários locais onde existe aglomeração de pessoas foram avaliados, tanto no litoral norte quanto no sul. Ações que possibilitam maior proteção da sociedade. É lógico que a gente jamais vai acabar os acidentes. A gente minimiza riscos. E daí, os filhos nossos podem ir na boate, podem brincar, podem pular o seu carnaval. Nós podemos ter também a tranquilidade que nós estamos em segurança também no lazer. O corpo do compositor, músico e ator Niko Nikolaevsky será velado no Teatro São Pedro até a meia-noite de hoje. O velório será reaberto das nove da manhã às oito da noite de sábado. O sepultamento está marcado para as nove da noite de amanhã no centro israelita de Porto Alegre, na rua Guilherme Shell, número 315. Niko faleceu nesta madrugada aos 56 anos, vítima de leucemia aguda. Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento da capital desde o dia 20 de janeiro. Devido à morte do artista, o governo do estado decretou luto oficial de três dias no Rio Grande do Sul. Niko Nikolaevsky começou a trajetória musical no fim da década de 70 com o grupo Saracura. Compôs obras para cinema e teatro. Há quase 30 anos fazia sucesso com o espetáculo de humor Tangos e Tragédias, em parceria com Ike Gomes. O artista interpretava o maestro Pletskaya. A obra deu origem a um longa-metragem de animação que será lançado ainda neste ano. Realmente uma perda inestimável para nós gaúchos. E nós encerramos hoje com uma homenagem a Niko Nikolaevsky, que também será homenageado com o programa Estação Cultura Especial na próxima segunda-feira. Também no domingo, às 9 da noite, vai ao ar a reprise do Palcos da Vida com o Niko e a Orquestra da Ubra. Neste final de semana, a TVE reprisa, às 13h30 da tarde de sábado, o programa Primeira Pessoa, gravado com o músico em 2003. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e 30. Nós voltamos na segunda, às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Mais tarde...